Criança de 13 anos morre após sofrer bullying na escola. Garotos pularam em cima de suas costas e o que acabou fraturando sua coluna. Carlos Gomes Nazarra Teixeira, de 13 anos de idade, estudava na escola Júlio Pai do Couto, no bairro Vila Mirim, em Itaia Grande, o litoral paulífico. Ele era aluno do sexto ano do ensino fundamental. O garoto já havia comentado que sofria bullying e foi levado para a direção do colégio e lá ele ia ser desprezado. Em 9 de abril, Carlos estava de costas para dois estudantes enquanto conversava com outro colega, quando os adolescentes pularam sobre ele. O pai, Yuri Spenner, de 42 anos de idade, disse que o diretor havia lhe dito que os envolvidos eram crianças e, por isso, queriam resolver entre eles. Após a data da agressão, a vítima começou a sentir muitas dores nas costas, seguida de falta de ar, calafrios e também muita febre alta. Ainda segundo o pai, Carlos foi levado ao pronto-socorro central da Paragrânia, onde foi liberado após tomar uma injeção na região da coluna. A injeção não resolveu o problema e Júlio chegou a levar o adolescente outras vezes à unidade, mas recebeu diagnósticos equivocados de escoliose e também de dor nas costas. O pai levou um vídeo onde é possível ver o menino com falta de ar e ir ao choro. Júlio disse que o menino estava brincando com ele. Não, o jovem é ele. O que foi? 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 Ele pulou em cima de você. O que foi? Ele te machucou, está com falta de ar. Eu estou, quando eu respiro, eu estou alfa. E tu nem estava brincando com ele. Não. Ai, 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 ai. Opa, que grave. Opa, que grave. Vou mostrar sua situação. a situação e aí 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 Também foram encontrados vídeos de agressões passadas contra o garoto. Então, os sintomas se intensificaram na última segunda-feira, dia 15. E Julius decidiu levar o filho à UFA Central de Santos, onde ele precisou ficar internado e também em tubar. Na terça-feira, dia 16, Carlos foi transferido para a Santa Casa de Santos. Nesse mesmo dia, o garoto sofreu três paradas cardiorrespiratórias e veio a óbito. Me sinto acabado e destruído. O meu filho estava sofrendo muito. Meu menino estava em estado de pânico o tempo todo, disse Julius. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que o caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pelo 1º Distrito Policial de Praia Grande. O corpo de cartes passará por necropsia, que é o procedimento médico que examina a causa da morte. A Prefeitura de Praia Grande solicitou, junto à Secretária de Estado, uma apuração completa dos fatos, já que a unidade de ensino onde ocorreu o caso é estadual.